Vamos fazer a atualização do sistema. Os parâmetros dessa semana ficaram assim. Está colocando aí os valores. Consegui consertar o medidor TDS, abri, estava com uma crostezinha de umidade, eu raspei e não foi preciso nem trocar a pilha. Olha aí a cebolinha do supermercado que eu plantei aqui, o coentro e as chicórias que estavam aqui, deu um entupimento e está até com baixo fluxo de novo aqui. Acabou de parar. E a chicória aqui ficou prejudicada. Escapou, vou dizer que escapou duas, porque essa aqui não morreu. Mas acho que a única que vai sobreviver é essa aqui. Aquela alface também, quando eu coloquei ali, estava bem sofrido, mas parece que está se recuperando. Pimenta na semana passada aqui estava minúsculo. Olha o tamanho. Você consegue afastar aqui sem prejudicar. Olha aí o tamanho. É impressionante. Como cresce rápido. E o pimentão que estava aqui, olha. Deixa eu fazer aqui o foco bem direitinho aqui. Não vai fazer o foco. Não vai fazer o foco. Fez. As abelhas arapuá. Comeiro. Na realidade furaram, né? Eu vou estar colocando aí uma foto para vocês verem. Já estão começando a chegar, olha. As abelhas. Olha aí a couve. A gente fez a colheita na semana passada. Toda semana a gente colhe. Já está lotada novamente de folha. Esse pé aqui está apresentando essa condição na folha. Eu vou tirar umas fotos. Já está vindo outra ali, olha. Com o mesmo problema. Não sei o que é, mas se alguém souber, quiser colocar aí nos comentários. Isso aqui é arapuá. Ela arrói. Aí a folha morre. Aqui, olha. Ela arrói ali, olha. Aí a folha vai. Mas não tem o que fazer, né? Eu vou até, por sugestão, colocar aqui um bebedourozinho daquele de beija-flor, né? Com uma garapazinha para ver se muda o foco de interesse. Os pimentões. Os pimentões aqui ainda não ficaram bem vermelhinho. Eu vou, eu vou esperar para a próxima semana. Colher um que estava aqui, mas esses dois aqui já, já está no ponto. Eu vou tirar porque já está bem vermelhinho. A beterraba está vindo bem também. A cebolinha feita por cimento também está vindo bem. Esses aqui eu vou esperar também a próxima semana para ver o que acontece. Os alí de cima já estão amadurecendo juntamente com esses aqui. E o tubato cereja eu vou colher todos os vermelhos, né? As pastilhas estão aqui para ser repostas. Eu fiz uma experiência, né? Colocando um pouquinho de bicarbonato, né? Mas infelizmente, bicarbonato de sódio, mas infelizmente deu uma reação. E eu vou estar colocando aí uma foto de como é que ficou. Gerou uma espuma. Vocês vão ver aí na foto. E eu vou repor ali as pastilhas. É como eu falei, esse tambor aqui vai fazer um ano que eu não mexo nele. É só descarga. Eu vou estar fazendo a manutenção hoje e vou fazer um vídeo separado. A condição da água é boa. É... Ontem... Tiramos... 75... Tilapes dessa caixa. E passamos para essa. Pulsainha está aqui. E eu vou estar colocando aí o vídeo, né? E os pesos da Tilapes no final. E vamos ver aqui como é que ficou as... As mudinhas, né? Olha aí, ó. Eu nunca tive... Uma espuma fenólica... Tão germinada. A única que está menorzinha é essa primeira aqui. Veja que quando a semente é nua, existe um atraso, uma germinação. Essa aqui germinou bem depois. Aqui está vindo outro pezinho de beterraba. Isso aqui com certeza é mato. Porque... Não... Aqui eu plantei coentro. Isso aqui não é coentro. Mas eu vou deixar ele... Ele crescer um pouco para ver. Aqui dos tomates... Apenas dois germinaram aí dentro do prazo. O outro está vindo aqui bem atrasado, ó. E tem um... E tem um aqui saindo aqui também, ó. Vê se vai dar para focar. Bem aqui assim, tem um saindo, ó. É, aqui eu tenho dificuldade. Coloquei coentro de novo aqui. E vamos ver para a semana se... Lembrando que esse aqui está... Com 15 dias de semeado, né? Semei... Está com 15 dias de semeado. E no final aí eu vou colocar as imagens e o... O vídeo inicial que... Assim que a gente removeu a tela... Dois pangas pulou. Eu vou estar colocando o vídeo também aí. Tchau, tchau.